Bem, eu já entendi que Jesus precisou nascer, viver uma vida perfeita e morrer por nossos pecados. Mas o que eu não consigo entender ainda é, por que que Deus não nos criou sem pecado? Então Jesus não precisaria morrer. Roger, o que você está fazendo aí? Está todo mundo brincando lá fora. Vamos, nós vamos esquiar na neve. Ah, tá bom, mas é que eu estou com uma dúvida aqui. Eu fiquei pensando, por que que Deus não nos criou sem pecado? Assim, pobrezinho Jesus não ia precisar vir aqui na terra e depois morrer por nossos pecados, ué. Puxa vida, isso é uma boa pergunta. É mesmo, por que será que Deus não fez isso? E aí, Turba, você ainda não ouviu brincar aqui fora não? Vivi, ainda bem que você chegou. Eu vim chamar o Roger para brincar lá fora, mas ele está com uma dúvida aqui. É, Vivi, você me falou que Jesus precisou nascer aqui na terra e viver uma vida perfeita e ainda por cima morrer por nossos pecados. Mas por que tudo isso? Era só Deus fazer a gente sem pecados, ué. Mas foi exatamente isso que Deus fez. Quando Deus criou a humanidade, foi o ser humano perfeito sem pecado algum. Aí, e agora? Eu não estou entendendo nada. Quando foi que começou essa bagunça toda, então? Para que todo mundo entenda essa história, eu vou ter que começar do princípio. Ou melhor, antes do princípio. Como todos nós sabemos, Jesus é Deus. Assim como Deus Pai e Deus Espírito Santo. E os três viviam em perfeita harmonia. Então Deus criou os anjos. Criaturas perfeitas. Que além de os servir, ao contemplar a sua glória, vivem a adorá-lo. Nossa, como eu sou belo. Como eu sou lindo. E as minhas asas, então, são muito diferentes das asas dos outros anjos. Além disso, eu sou muito mais forte que eles. Até que um deles resolveu adorar a si mesmo. Bem, eu não sei porque nós temos que adorar esse Deus. Já que eu sou tão forte, tão bonito, tão poderoso assim. Eu acho que os outros anjos deveriam me adorar também. É isso mesmo. Eu vou agora mesmo. Ei, volta aqui. Anjo, vem aqui, anjo. Anjo, olha só. Como as suas peninhas são branquinhas, você não tem as pontas douradas assim como as minhas penas. Por que será, hein? Oh, é verdade, Lúcifer. Eu também não sei porquê. Vai ver que Deus quis assim, não é verdade? E você não acha estranho um Deus assim tão justo fazer uns anjos uns diferentes dos outros? Eu acho que ele não gosta muito de você. Sim. Não, Lúcifer, eu não acho nada injusto. Deus é justo e ele sabe o que faz. Se ele fez as suas asas com pontas douradas e a minha não, é porque a minha tinha que ser assim. Ah, e o meu nome? Eu sou portador da luz. Eu sou um anjo muito forte. Olha só, eu também sou um Deus. Não sei se não te contaram isso. E eu vou fazer um reino tão grande quanto o reino desse Deus aí, sabe? Só que todos os anjos vão ter todos os direitos iguais. Vai ser todo mundo, deixa eu ver aqui. Todo mundo vai ser arcanjo, tá? Todo mundo vai ter uma patente. Mas que história é essa, Lúcifer? Sim, 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 sim. Olha só, se você trabalhar pra mim, você vai ser tão forte quanto eu. Quer dizer, é um pouquinho menos forte que eu, sabe? É porque eu sou muito forte mesmo. Mas que interessante. E eu também vou poder ter as asas douradas assim como você? As douradas, você vai ter as asas da cor que você quiser. Pode ser tipo assim, um anjo camaleão. Tem as asas coloridas, azul, rosa, vermelha, verde, qualquer cor que você quiser, anjinho. Ah, então que ótimo, que ótimo. Já estou começando a gostar dessa ideia. Espalha para todos os outros anjos que eu vou fazer uma revolução aqui. Eu vou sentar lá no trono do Deus lá, tá bom? Pode deixar, eu vou espalhar para todo mundo agora mesmo. Sim, enquanto isso eu vou corromper outros anjos. Ô, ô, anjinhos, anjinhos. É, olha só, nossa, você está fortinho, né, anjinho? Mas você não é tão forte quanto eu. Ai, nossa, tua asinha está amassadinha. E você também, anjinho. É, você está com umas roupinhas, mas é meio amareladinha. Não está tão clarinha assim quanto as nossas. O que vocês acham nesse juntar? Eu sou um Deus, sabe? Existe o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que são tudo um anjo, um Deus só. E tem eu também, eu sou a quarta pessoa da trindade, sabe? É do que você está falando, hein, Lúcifer? Então, eu estou fazendo uma gangue, sabe? Eu vou ser um Deus e eu vou dar direitos iguais para todos os anjos. O que vocês acham aí? Vai, décimo terceiro, vale a intenção. Eu posso saber o que está acontecendo aqui? Está tendo uma reuniãozinha dos anjos? Caracola mesmo, o que passa? Então, eu estou fazendo uma reuniãozinha porque eu quero que todos os anjos venham para o meu reino. Eu vou fazer uma revolução, sabe? Eu vou sentar no trono de Deus lá. Fica quietinho, então eu vou pegar aí de surpresa. Mas Deus sabe de todas as coisas? Como que você vai conseguir fazer uma coisa dessas, hein? Que mané, sabe de todas as coisas o quê, rapá? Se ele soubesse todas as coisas, ele ia saber o que eu estava falando aqui. E cadê ele? Será que ele está com medo de mim? Porque nós juntos é tudo mais forte que ele. O senhor está sentado no trono dele. Ah, Vivi, tem uma coisa também que eu não entendi. Você falou que existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então são três deuses? Mas é claro que não, Roger. Só existe um Deus verdadeiro. Os três formam a mesma pessoa, o único Deus. Ah, entendi. É como ser humano. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. E somos uma pessoa só. Bem, parece que Lúcifer resolveu se revelar. É, Pai, quando nós criamos Lúcifer, nós já sabíamos o que ele faria. Sim, mas é necessário que seja feito. Então houve uma terrível batalha entre os anjos no céu. De acordo com a Bíblia, Lúcifer era um dos anjos mais belos e mais poderosos do céu. O seu nome em hebraico significa o portador da luz. Ele era um dos querubins, a classe de anjos que guardava a presença de Deus. No entanto, Lúcifer começou a se rebelar contra Deus e a desejar sua posição. Meu Deus, uma batalha no céu. Mas e aí, Vivi, quem venceu essa batalha? Ah, mas se eu estivesse lá, eu ia pegar esse anjo e eu ia dar uma de direita e uma de esquerda. Eu ia ajudar Deus. Vai lutar com Deus, é? Não, o Roger, na verdade, ele não estava lutando contra Deus. Na verdade, nada pode lutar contra Deus. Deus é todo poderoso e não precisaria levantar nem um dedinho sequer para acabar com Lúcifer. Quem estava lutando contra os anjos do mal eram os anjos do Senhor. E sim, eles venceram a batalha e expulsaram os anjos rebeldes do céu. Então Lúcifer e seus anjos foram lançados aqui na Terra como estrelas cadentes. Além de sua beleza e poder, Lúcifer também era conhecido pelo seu engano e astúcia. Ele é frequentemente retratado como um ser que tenta levar as pessoas para o caminho do pecado. Usando sua inteligência e persuasão para seduzir as pessoas. Desde então, ele passou a ser conhecido como inimigo de nossas almas. Um adversário de Deus e de todos que buscam obedecer os mandamentos. Então Deus resolveu criar a humanidade para sua própria glória. Criado para si, o homem e Deus tinham um relacionamento. Ele lhe deu uma grande responsabilidade. Cuidar da sua criação, dar nome aos animais e cultivar a terra. Então Deus disse, façamos o homem a nossa semelhança. Ah, então é por isso. Deus falou para Jesus e para o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa semelhança. Hum, agora tudo faz sentido. Eva, Eva, olha só. Eu já escolhi os nomes dos animais marítimos. Eu encontrei uma grandona lá que eu chamei de baleia. E teve um outro que eu chamei de tubarão. E teve mais um lá estranho que eu chamei de tartaruga. Ai, que legal. E esse aí que está no seu ombro, qual vai ser o nome? Ah, peraí. É tão bonito. Eu acho que esse aqui que tem as orelhas grandonas eu vou chamar de borboleta. E esse aqui que tem essas asas azuis eu vou chamar de coelho. O que você acha, hein? Ah, eu acho que coelho não combinou muito bem. Por que você não inverte os nomes? Ó, esse aqui que está no meu ombro, por exemplo, eu chamei de macaco. O que você acha? Macaco? Eu estava pensando em chamar esse daí de hipopótamo. Ai, não. Mas tudo bem. Pode ser macaco e inverter os nomes? Tá bom, então. Esse aqui da minha esquerda vai ser borboleta e esse aqui da direita vai ser coelho. Agora sim, ficou perfeito. Então quer dizer que agora nós temos um coelho, uma borboleta e um macaco. Fora os outros animais que a gente já colocou o nome. Ah, sabe? É, na verdade eu ia chamar eles desses nomes mesmo. É, porque aqui quem manda sou eu. Eu falo, tudo bem mulher, tudo bem. É isso mesmo. Ai, Adão. Que tal se a gente colhesse um fruto daquela árvore ali? Eu estou morrendo de fome. O que? É fruto daquela árvore? Você não está dizendo aquela árvore ali que o senhor falou para a gente não mexer, não é verdade? Ai, eu estou falando sim. Nossa, o fruto dela é tão bonito e chama tanta atenção. Eu acho que não vai ter problema nenhum se a gente comer só um pedacinho, só uma mordidinha. Olha só, Eva. É o seguinte. Deus me criou primeiro, depois criou você. E ele falou para mim expressamente para eu comer o que eu quiser aqui, para comer grama se eu quiser, tem os animais, tem fruta, tudo bem que a gente não vai comer animal, né? Que coisa doida comer animal. Vamos lá, vamos comer só um pedacinho. De maneira nenhuma, Eva, de maneira nenhuma, e senão eu vou falar para o senhor, hein? Escuta bem, não se aproxima daquela árvore não, está entendendo? Está bom, Adão, está bom. Hum, que bom. Foi só uma ideia boba, eu jamais vou desobedecer o nosso senhor. Ah, tá bem, então. É bom mesmo, tá? Agora vamos, vamos ver se tem mais animaizinhos. Vem, corre! Ah, então quer dizer que essas são as criaturas que Deus criou o ser humano. Essas criaturas insignificantes. Eu não sei por que ele as ama tanto assim. Mas já que eu não posso fazer nada contra Deus, porque Deus é todo poderoso, eu vou fazer contra essas criaturas medíocres. Ah, 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 ah. E assim, eu vou me vingar de Deus. Ah, 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 ah. Hum, olha só quem está ali dando sopa. E aquele intrometido do Adão não está aqui por perto. Pelo que eu vi, ela tem uma certa curiosidade sobre a árvore da ciência do bem e do mal. Até que esse disfarce de serpente me caiu bem Agora é só chamar a atenção dessa mulher Ei, psiu Ei, mulher Ei, você mesmo, mulher Quem é que está me... Adão, é você? Não, é aqui, sou eu Ei, mulher Ah, que bela criatura que Deus criou, hein Ah, você é uma serpente Eu lembro do dia em que eu e o Adão colocamos o nome na sua espécie Ah, sim, sim, deve ter sido na minha irmã, na Jararaca, sabe Mas ela é uma cobra, é melhor você não ficar perto dela, não Mas vem cá, por que você está aqui falando comigo, hein Ah, porque eu fiquei pensando assim É, é, porque será que um ser assim, de alta grandeza, né, que Deus fez Por que será que ele nunca chega perto ali da árvore do si Da ciência, do conhecimento, do bem, do mal Ah, você está falando pra mim chegar perto daquela árvore do fruto? É, sim, olha só, eu ouvi dizer que Deus falou pra você E pro Adão não comer nada desse fruto daqui, rapaz Mas não vai comer nada, nossa, que Deus mal, hein Ah, não, deixa eu te explicar O Senhor falou que podemos comer qualquer fruta de qualquer árvore Menos a fruta daquela árvore ali Porque senão, certamente morreremos se comer Ah, não, 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 Deus está enganando você Ele é muito engraçado, sabe, está te trollando Ah, vou te contar toda a verdade Na verdade, Deus não quer que você E nem Adão coma do fruto, do conhecimento, do bem e do mal Porque senão vocês se tornarão como ele Vocês serão sábios, serão poderosos e fortes E como Deus não quer concorrência, não é verdade? Então ele falou pra vocês não comerem Mas, ó, não faz mal nenhum Se vocês comerem, vocês vão ficar sabendo de tudo, de tudinho Bem que eu desconfiava de alguma coisa Você tem certeza disso, serpente? É claro que sim Olha só, eu como todo dia da árvore lá da ciência do bem e do mal Por isso que eu sou tão inteligente Bom, se você come todo dia daquele fruto Não há má nenhum se eu comer também Ah, sim, olha só, eu vou lá pegar pra você Só um momentinho, pera aí Ah, tá, tá bom Ah, não, quem tem que vir pegar é você Vem, vem comigo Tá, tudo bem, eu vou aproveitar e vou levar pro Adão também, ok? Hum, mas esse fruto é delicioso Eu nunca tinha experimentado algo assim antes Ele é diferente de qualquer outro fruto aqui do jardim Você tinha razão, serpente Tá vendo só? Eu falei pra você E aí, você já tá sentindo que tá mais inteligente? Tá, 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 tá tendo inteligência? Mas quanto que é dois mais dois, hein? Fala aí pra mim Ai, dois mais dois é quatro É, isso, tá certo Olha só, minha, acertou, miserável Hum, que delícia Eu vou levar agora mesmo esse fruto pro Adão também Isso, leva lá pra ele Leva pra ele, mas não fala que foi eu não, tá bom? É, eu acho que combina Ah, Eva, você está aí Olha só, achei mais um bichinho aqui Eu chamei ele de capimvara O que que você acha, hein? Ah, não, eu acho melhor capivara É mais fácil, mais simples de falar Por que não capimvara? Não, capivara fica melhor Ele vive aqui, ele come coisa verde Mas tudo bem, vai, você tem razão Mas peraí, que fruto é esse aí que eu não tô lembrando, hein? Ai, Adão, esse aqui é o fruto que o senhor falou que não poderíamos comer senão a gente morria Ah, o quê? Você mexeu no fruto proibido? Mas esse fruto aí da ciência do bem e do mal você não pode pegar, mulher Tá ficando maluca? Calma, calma, Adão, calma, olha só Eu acho que Deus só queria testar a gente Olha só pra mim Por acaso eu morri, eu estou vivinha da Silva E eu trouxe um aqui pra você experimentar também A serpente me contou toda a verdade, Adão Que serpente, rapaz, mas a serpente não fala Fala sim, ela falou comigo agora mesmo E olha, ela me falou a verdade Se a gente comer desse fruto, a gente vai ficar ainda mais inteligente Eu não acredito, eu não acredito É, vai o seguinte Se Deus falou que você vai morrer Eu não vou morrer Então você vai morrer E eu não posso ficar sem você Porque você é a minha esposa Você é a carne da minha cara E eu não posso, eu não posso E agora o que eu vou fazer? Adão, chega de drama, vai Pega aqui o fruto e experimenta Você vai ver que é o melhor fruto que você já comeu na vida Eu vou pegar sim Eu vou pegar, sabe por quê? Porque eu vou morrer junto com você Porque você é a minha esposa Que Deus me deu É, pega Eu tenho certeza que você vai gostar Se você vai morrer, eu também vou morrer com você, Eva Pera aí Até que é gostosa mesmo Falei pra você Puxa vida Ei, parece que eu tô ficando um pouco mais inteligente Mas, Eva É o seguinte Eu tô percebendo uma coisa que eu não tinha percebido antes O que que foi? Nós estamos Nós estamos sem roupa Ai, 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 ai Vamos ficar aqui atrás da moitinha mesmo Por favor Ai, ai Que vergonha Ai, puxa vida Você tem razão Eu não tinha nem reparado nisso Eu é que não vou ficar aqui Dá licença, Adão Vamos colocar umas moitinhas aqui na gente Ai, eu também vou Por causa disso, Deus amaldiçoou a serpente E ordenou que a partir daquele dia Ela andasse com a barriga arrastando no chão E assim comeria a pau todos os dias E que maldita a serpente seria Dentre todos os animais do campo e as feras Deus ordenou que fossem multiplicadas as dores de parto na mulher E que o desejo da mulher fosse para o homem E que o homem a dominaria Enquanto ao homem, Deus disse que ele trabalharia até os últimos dias de sua vida E ele teria que trabalhar muito para conseguir seu alimento Do pó o homem foi criado E o pó lhe voltará Puxa vida, então aí foi que começou todo o caos E aí vem o todo tipo de doenças, de pragas e de coisas terríveis desse mundo Tudo por causa do pecado Deus também falou a serpente que colocaria a inimizade entre a geração da mulher e a geração da serpente E que um escolhido da descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente E a serpente feriria seu calcanhar Deus falava isso a respeito de Jesus Anunciando seu plano perfeito para a salvação da humanidade Então como consequência do pecado, Adão e Eva foram expulsos do paraíso Depois disso, Adão e Eva tiveram dois filhos Caim e Abel Caim, o irmão mais velho, era lavrador E Abel era pastor de ovelhas Pela fé, Abel sentiu em seu coração a necessidade de ofertar ao Senhor Então, pegou o melhor animal do seu rebanho e sacrificou ao Senhor Pai, aceite a minha oferta como gratidão e perdoe o pecado da humanidade O Senhor prometeu que através da semente de minha mãe nasceria um salvador Ai, dar ofertas a Deus Da onde foi que esse cabeça oca tirou isso? Mas tudo bem né, fazer o que? Eu vou ter que dar também ofertas Porque senão, Deus vai se agradar só dele Porque ele tá ali em cima do monte fazendo a tal da oferta dele Que cara maluco Pegou o melhor animal que ele tinha no rebanho para fazer oferta Eu vou pegar essas espigas de milho aqui mesmo É, se bem que demora muito né, para as espigas de milho ficar pronta Ai, ai, ai viu Ei, peraí Aqui tem uma abóbora É, eu acho que essa abóbora aqui É melhor eu tá ofertando ela Porque ela cresce mais rápido do que as espigas de milho Eu vou guardar aqui a espiga de milho E pronto, vou ofertar essa abóbora aqui mesmo né Não foi nem eu que plantei Então o senhor se agradou da oferta de Abel No entanto, a oferta de Caim foi rejeitada Então Caim, com muita inveja com seu irmão Deu uma pedrada na cabeça de Abel E assim, Abel foi morto pelo seu próprio irmão Mais uma vez, o inimigo de nossas almas Conseguiu influenciar o humano a cometer um terrível pecado E assim, através da desobediência de Adão e Eva O pecado tinha entrado na terra Junto com a morte E assim, como Abel sacrificou um animal inocente a Deus Os judeus de tempos em tempos Sacrificavam um animal ao senhor Ei, espera aí Vivi Eu percebi que Deus também fez o sacrifício de um animal Por causa do pecado de Adão e Eva Lembra que ele fez roupas com peles de animais Ai, agora tudo tá fazendo sentido Isso mesmo, Roger A consequência do pecado é a morte E nesse caso, um animalzinho também precisa morrer Os judeus acreditavam que os seus pecados eram transferidos para o animal E os seus pecados até ali eram perdoados quando o animal morresse Mas o sacrifício que o homem fazia pra Deus era imperfeito Então eles precisavam repetir ano após ano Isso era apenas uma sombra do sacrifício que Deus faria pela humanidade Oferecendo o seu cordeiro perfeito sem pecado algum Em sacrifício pela humanidade de uma vez por todas Como o pecado entrou no mundo através de Adão, que era um homem perfeito Só existia uma saída para a humanidade Alguém perfeito morrer por nossos pecados Então Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho anigênito Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna Então Jesus prontamente aceitou morrer pela humanidade Jesus, você não precisa fazer isso se não quiser Sim, pai, eu quero Morrerei por todo aquele que crê Ah Vivi, então quer dizer que foi o inimigo de nossas almas que influenciou o rei Herodes Ele tentou matar Jesus enquanto ainda era bebezinho E assim Jesus não cumpriria o seu propósito e morreria antes da hora E nós estaríamos perdidos em nossos pecados Isso Roger, por isso o Senhor Jesus precisou nascer como homem Cumprir todos os mandamentos de Deus Pai através do Espírito Santo E se entregou voluntariamente por todos nós que acreditamos e temos fé no seu perfeito sacrifício E como sinal de que o sacrifício de Jesus foi perfeito e aceito pelo Pai Ele ressuscitou três dias depois de haver morrido Subindo ao céu e agora está assentado à direita de Deus Pai Sim, Jesus foi pro junto do Pai, mas não nos deixou sozinho Hoje o Espírito Santo de Deus habita dentro de todo aquele que ama Jesus e faz a sua vontade Nos ajudando a resistir à influência do mal até que Jesus volte para buscar o seu povo Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida E se você assistiu até aqui, escreva nos comentários Eu amo Jesus Cristo Um super beijo pessoal, até a próxima Tchau, até a próxima